Seja engrandecido, Senhor da minha vida, o meu coração deseja te adorar. Seja engrandecido, Senhor da minha vida, toda honra, toda glória, só pertence a ti, Senhor. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso. Toda terra te glorificará, reino dos reis. Seja engrandecido, Senhor da minha vida, o meu coração deseja te adorar. Seja engrandecido, Senhor da minha vida, toda honra, toda glória, só pertence a ti, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, toda terra te glorificará, reino dos reis. Reino dos reis. Maravilhoso, conselheiro, o Senhor da minha vida, toda glória, só pertence a ti,готовowanie dos reis. Obrigado.